É lei. As embalagens vazias de agrotóxicos devem ser devolvidas em até um ano após a data na nota de compra. Para facilitar a vida dos agricultores na hora da entrega, a Associação dos Revendedores de Insumos do Sudoeste do Paraná, responsável pelo recebimento, montou um calendário de coleta pelas comunidades rurais de todo o Sudoeste. Em Pato Branco, esse trabalho já está sendo feito. Tudo se aproveita, nada do que é recolhido se perde. Então, é feita uma reciclagem e dentro da qualidade de cada plástico, do tipo de cada material, é dada uma destinação correta e aproveitado todo ele. Antes da entrega, é importante que o produtor faça a tríplice lavagem das embalagens. Na próxima quinta-feira, dia 23, a coleta será na comunidade de São João Batista. No dia 24, o Impaço da Pedra, dia 27, no Gavião, 28, em São Caetano e em Nossa Senhora do Carmo. Esse ano nós estamos com uma meta de 800 toneladas. Eu acho que essa meta vai ser atingida porque os primeiros meses realmente foram de boas coletas, onde a gente já teve nos municípios anteriores. E a gente tem essa meta como premissa aí porque nós sabemos que esse número, ele está dentro do volume que é vendido no sudoeste do Paraná. E nós temos aqui um índice de recolhimento excelente. Nós estamos chegando a 95% de tudo que é comercializado, ele retorna para o sistema. Então, nós temos material para recolher esse tanto de embalagens aí. Obrigado. Obrigado.